E aí galera da ForFit Club, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal, vou falar sobre um cara que marcou o mundo da musculação Ele foi uma lenda nos anos 60, o nome dele é Larry Scott Você às vezes nem conhece esse cara, mas você já fez um exercício com o nome desse cara Que é a Rosca Scott Eu vou falar sobre isso daqui a pouco E quem foi Larry Scott? Um dos primeiros que começou a se destacar na mídia em 1960 59 na verdade foi a primeira competição dele Nos anos 60 aí que ele se destacou e começou a sair em revistas E ele foi ganhando e criando uma legião de fãs E passou muita credibilidade para esses caras Porque ele veio ganhando muitos campeonatos, fazendo uma história muito legal Ele, para você ter noção, nos tempos atuais já é difícil ver um cara com 50 centímetros de braço Aquele braço grande, forte E ele já tinha 50 centímetros de braço naquela época Então imagina como ele chamava atenção E o quão diferenciado ele era dos outros competidores E isso aconteceu, foi acontecendo até ele marcar mesmo esse mundo Sendo o primeiro campeão do Mr. Olimpia Então ele ganhou o Mr. Olimpia, foi o primeiro campeão Inclusive ele nem ganhou um troféu, ele ganhou uma coroa Por ser o primeiro campeão No ano seguinte ele foi defender o título Foi lá, ganhou novamente E ele veio com uma notícia Ele falou que ele estava competindo há muito tempo Ele queria se dedicar à família E ele encerrou a carreira nessa segunda vitória do Olimpia Isso abalou o mercado Os patrocinadores, as marcas, as servistas, os fãs Todo mundo, tipo, ganhou duas vezes consecutivas Como é que vai ser daqui pra frente e tal E ele parou de competir Então ele voltou depois a competir 10, 15 anos depois Mas infelizmente ele acabou perdendo Foi no ano seguinte, nem se classificou Então na verdade ele voltou assim Porque ele queria, mas não tinha condição pra isso Mas ele marcou mesmo Ali nos anos 60 ele marcou como um grande atleta Um grande campeão E esse é um resumo aí da história desse cara Que é fenomenal O que chama muita atenção do Larry Scott É a dieta que ele fazia Como ele levava essa dieta pra essas competições Então é meio que bizarro se você parar pra pensar Porque naquela época não tinha tanta informação Tanto estudo, tantas coisas E ele fazia uma coisa que era assim Ele comia praticamente proteína de carne Ovos e queijos Então eram as três refeições Eram as três alimentos assim que ele usava Basicamente em todas as refeições que ele fazia É engraçado porque assim Ele tinha três refeições principais Então ele tinha um café da manhã, um almoço e um jantar E entre essas refeições Ele comia, ele tomava muito leite Chegava a tomar 3.6 litros de leite dia E é leite integral Então vocês não tem ideia Tipo, é muito leite que ele tomava Em preparação, em pré-competição, em off Ele não tinha isso de ter a fase Ele tomava leite sempre Entre as refeições ele mandava leite pra dentro Então eu vou pegar aqui pra vocês A dieta mesmo dele Que eu peguei aqui e anotei pra vocês No café da manhã ele comia hambúrguer Somente a carne Ovos inteiros e queijo cottage Era o café da manhã No almoço ele comia um bife E queijo cottage E no jantar ele comia bife de novo E queijo cottage Nessa época ele já se preocupava Então ele tentava comer carnes magras Ele focava em proteína mesmo E, ó Entre as refeições Que era 3 vezes ao dia Ele tomava proteína Então ele tomava um whey protein Tomava leite E creme de leite Olha que bizarro É muito engraçado isso O Larry consumia uma quantidade mínima De verduras e legumes E quase nenhum carboidrato Porque o objetivo dele era ter uma alimentação Que ajudasse a ganhar massa E evitasse acúmulo de gordura Basicamente Ele só ingeria proteína E é muito engraçado Porque é parecido com a dieta do Atkins Pra quem já leu um pouco sobre isso O Atkins Ele é o rei da dieta da proteína Que é o cara que fala Pra você cortar o carbo mesmo E só comer proteína E isso Esse Atkins lançou isso muitos anos depois Então esse é o legal Tipo, ele já fazia uma coisa Que depois foi publicada como eficaz E ele ingeria no mínimo 250 gramas de proteína Todos os dias Isso é gramas de proteína Isso é gramas de proteína final Não 250 gramas de um filé Por exemplo Que tem pouquíssima proteína Larry Scott é muito famoso Pelos bíceps gigantes Pelo braço gigante Que é um conjunto E ele foi um criador desse nome Que é a Rosca Scott Por quê? Ele utilizava muito um banco chamado Preacher E esse banco ele usava sempre Porque ele conseguia concentrar o movimento do bíceps E ele ficou marcado por isso E a galera chamava Tipo, brincava com ele e tal Ele é o Preacher Scott E aí começou a virar Rosca Scott Veio pro Brasil E realmente é um dos exercícios mais eficazes Pro desenvolvimento do bíceps E ele falava que o segredo de um bom treino Pra você ter um bom desenvolvimento E crescimento muscular É a concentração Não só a concentração no movimento É a concentração mental Você chegar e esquecer dos seus problemas Esquecer das suas coisas E focar no exercício Focar no que você tá fazendo Sentir cada movimento E ele era muito conhecido por nunca falhar nos treinos Ele ia sempre pra academia Tinha que treinar Tá chovendo, tá nevando, tá caindo o mundo Ele ia treinar Então ele não deixava isso como segunda opção Era prioridade dele Então pensem sobre isso Tentem utilizar essas técnicas Essa ideologia do Larry Scott Que eu acho válida Muito interessante Disciplina, concentração É isso que ele quer passar E é isso que eu Quando eu vejo tudo isso Eu quero cada vez mais seguir E estar focado Espero que todos vocês aí também Sigam esse exemplo Isso pra tudo na vida Treino, trabalho Pra você ser um cara melhor Então é isso Esse é um resumo aí geral Desse cara que foi uma lenda Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Estamos quase chegando em um milhão de inscritos Eu quero fazer uma festa aí Pra todos vocês Eu vou fazer Eu tô pensando no que eu vou fazer Vai ser uma coisa bem legal Se você já é inscrito Divulga Compartilha no seu Face No Instagram Faz um Snap aí do vídeo Sei lá O que você puder me ajudar Porque eu tenho que fazer isso pra vocês E quando vocês podem me ajudar também Eu fico muito feliz Segue a gente lá Canal Forfeit Club É o Instagram.com.br Forfeit Club Renan Forfeit Club também Instagram Esse é o Instagram Snapchat Renan Forfeit Club E é isso Vou postar um monte de coisa legal pra vocês Tamo junto É nóis E aí Curtiu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí